Música Será implantada no município de São Cepé uma usina termoelétrica à base da casca de arroz. A assinatura do contrato de financiamento para a construção da termoelétrica aconteceu nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Esse é um momento simbólico de celebração mesmo de uma conquista, de uma forma trabalhada e sei que é desafiador para todos. E nós estamos falando aqui só nisto aqui que parece uma coisa pequena, parece uma coisa que não alcança tantas coisas, mas é com certeza que ela vai chegar perto de 300 empregos. É gente que não vai sair de lá, é gente que vai ficar lá, vai trabalhar lá, vai produzir lá e vai estar presente na vida econômica do seu lugar. A usina terá capacidade de 8 megawatts, o suficiente para abastecer 31 mil residências. O investimento é de 40 milhões de reais. Com esse financiamento, primeiro a casca de arroz, que é um resíduo, inclusive poluente, passa a ser aproveitado para a geração de energia, em consequência agregando valor para o produtor do arroz, para a indústria do arroz, respeitando o meio ambiente, concorrendo para a sustentabilidade e gerando energia, que é fundamental para o desenvolvimento econômico. Então, este é um investimento da maior importância, um valor expressivo, ao mesmo tempo um valor com reflexos nas mais diversas áreas.